Já voltamos e se você tem algum problema aí no seu bairro, manda um vídeo aqui pra gente. Vamos ver de onde vem a denúncia de hoje? Vila São Benedito, em Franco da Rocha, na região metropolitana aqui de São Paulo. Por lá, os moradores reclamam da falta de iluminação pública nas ruas do bairro. Quem mandou a denúncia foi nosso telespectador Paulo Pereira da Silva. Esse poste está quase caindo, não tem iluminação pública nessa via, a noite fica totalmente escuro. E você, já participou aqui do Gazap? É simples, basta fazer um vídeo e mandar aqui pra gente. O número é 11-991-6121. Se tiver ainda qualquer dúvida, acesse nosso site, porque lá tem todas as dicas. Só não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, deitado. Então, faça como o Paulo e participe. Isso aí. Olha, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Franco da Rocha, mas ainda não tivemos resposta.